Olimp, influencer com transtorno-personalidade quer ser eutanasiada. Olimp, de 23 anos, é uma youtuber francesa que sofre com transtorno de personalidade múltipla. Tendo mais de 40 personalidades diferentes quer ser eutanasiada, contudo, tal desfecho tem de sido negado pelos médicos. Que dizem não ser dispensadores de suicídio. A jovem, que conta com 255 mil subscritores no Youtube e outros 250 mil no Instagram. Está inclusivamente a documentar a sua tentativa de colocar termo à vida numa clínica de eutanásia. Olimp estará, segundo o avanço de Elimeo, em contacto com médicos belgas, uma vez que na Bélgica o suicídio assistido é ilegal. Tudo porque o transtorno que sofre torna a sua vida muito mais complicada e, por vezes, angustiante. O jornal britânico falou com o médico belga Ives de Lost, que foi abordado por Olimp. Que explica que estas clínicas não são dispensadoras de eutanásia e que um processo como este pode durar muitos meses ou até anos. Até que alguém recorrer ao suicídio assistido. Aliás, o médico afirmou ter sido contactado pela jovem. Mas garante que não lhe deu qualquer tipo de data, nem certezas de a aceitar como paciente, estando a analisar o caso. No entanto, isso não impediu Olimp de colocar no Instagram que no último trimestre de 2023 Recorrerei ao suicídio assistido na Bélgica, disse, acrescentando, não é um debate. É a minha vida. É uma decisão que tomei e que foi difícil de tomar. Recorde-se que em maior parte da Europa o suicídio assistido é ilegal e deve ser encarado como um assunto sério. Em caso de se sentir em baixo ou se tem pensamentos menos positivos, saiba que existem linhas especializadas para lhe prestar apoio. Vozes Amigas de Esperança de Portugal Asta rapper bază pe pistol Dacă nu înțelegi textul sună-o pe Irina Nistor Vă întâlniți în tristor La zero grade viscol Nu tac nici stins mort O să m'auzi prin sol Transpir hip-hop prin pori Bile mari zintor Că știi că după trimit ciocan umane Înspre cer și dau jos carul mare Astrologia-l treabă ca urmare Sunt dus cu capul Dus cu capul Zic Jos pătescu Jos ponta Sus cu rapul Ambiție Tradiție Asta m-a dus cu rapul De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta Liric vorbință ajungă la ea doar NASA cu racheta S-o admire nave spațiale de pe Andromeda